Um dos propósitos dos Sertões enquanto plataforma, além do esporte e além do turismo, que é, como eu falei, promover o nosso Brasil, é o social. Perfeito. E a gente vem falando muito aqui desde a primeira edição, então a gente tem um braço social muito forte. Hoje a gente tem o Instituto Sertões e que tem aí, que envolve hoje sete iniciativas sociais e ambientais que estão ligadas a ODS. E no Kite não poderia ser diferente, a gente sabe que várias regiões que a gente passa tem uma carência enorme quando a gente fala principalmente de saúde especializada. E esse ano a gente vai ter novamente ali a turma da SAS, Saúde e Alegria nos Sertões, fazendo atendimento médico, gratuito e especializado. A gente tá mapeando, né, Fê, de acordo com o IDH das cidades. Consegue trazer números dos atendimentos de algum ano? Consigo, a gente pode colocar aqui na tela esses números dos atendimentos. dos atendimentos do ano passado e em muitas dessas cidades a gente zera a fila do SUS. Nossa! Então, vamos compartilhar aqui na tela quais são esses resultados da expedição do ano passado. Esse ano vamos estar novamente. A gente já tem algumas UTAs, que são unidades de teleatendimento, que ficam fixadas ali no Ceará. No Ceará hoje a gente tá com três, uma em Acaraú, uma no Preá e acabamos de instalar uma em Itarema. Vamos estar com esses atendimentos lá e também fazendo um trabalho aí ligado ao meio ambiente. Infelizmente, a gente ainda vê muito lixo no mar, né, muito plástico. Vamos estar junto aí com a Kite for the Ocean, que fez uma parceria com a gente no ano passado. Com certeza! Vamos estar aí num trabalho pra gente, tem uma premissa da gente, obviamente, por onde a gente passa, a gente deixa tão limpo quanto a gente encontrou, eventualmente melhor. Mas a gente sabe que tem um desafio da gente ajudar nosso meio ambiente e vamos trabalhar fortemente nisso também nos sertões kitesurf. No ano passado, a gente acrescentou pra Kite for the Ocean 46 mil quilômetros. Caraca! Somando todos os velejadores dos sertões dentro d'água. E fora o espaço que a gente tem dentro das vilas também, onde a gente consegue que os atletas e quem está acompanhando a prova tenha contato com o turismo, com o artesanato local, a gente sempre, em parceria com as prefeituras, a gente cria esse espaço lá dentro, mostrando um pouquinho do turismo, do artesanato, da cultura local, né? Trabalhando também nesses fins de tarde, né? Com músicos locais, concursos com as crianças também, que a gente traz às escolas e cada vez mais incentivando. A cada ano que a gente vem e volta, né? Pra nova edição, a gente vê pessoas que o kite está transformando a vida, né? As crianças podem ser os futuros velejadores, né? É, é, é. As crianças que viram instrutores, que sabem reparar uma prancha, uma vela. Então, isso está criando negócios e deixando um legado econômico também, né? Porque nós, do nosso lado também, nós levamos, assim, as referências, mas muita mão de obra é feita localmente. Então, a gente... É, isso é uma premissa, né? Contratar mão de obra local. Então, a gente está ali durante esse período, além de estar injetando recursos, porque esses velejadores vão dormir, vão comer. O que é bacana é que tem muito velejador que fala, pô, se não fosse o Sirtões, eu não ia conhecer o Fortinho, eu não ia conhecer esse ponto. E depois ele volta com a família também, pra se divertir, pra velejar mais. E essa é uma missão e um propósito nosso, sempre envolver a comunidade local, seja através dessas iniciativas que o Fernando falou, e promover esses destinos pro mundo, pra que outras pessoas possam ir curtir, velejar, seja o brasileiro ou seja o estrangeiro. E aí, eu acho que dentro também dessa dimensão social, além da parte da saúde e alegria nos Sirtões, a gente também tem um desafio que é muito bacana. E aí, acho que o Gervini pode explicar um pouquinho melhor como que a gente, né, que é feito o desafio, o propósito, e nos últimos anos foi realizado. Então, Gervini, conta aqui um pouquinho do desafio. É, pra esse ano de 2024, a gente dobrou a meta. Antes era um desafio, a gente vai executar dois esse ano, um no dia 13 de julho em Fortinho, né, no Jogarib Lounge, e outro no dia 21 de julho no Kite Cabana, no Cumbuco. Esses desafios, eles têm o caráter social, de dar acesso à prova pro pessoal que não tem condições de pagar a inscrição. Algumas outras ações estão sendo feitas pra fomentar esses ganhadores, né, a ser montado num time, eles terem todo esse suporte, e isso nos deixa com... com bastante... bastante felizes, na verdade, em poder dar acesso pra essa turma. Legenda Adriana Zanotto E aí